Boa nas prata da casa, vou pra mais um vídeo, viu? Perando de forma profissional ao redor do mundo JR diretamente, antenado, da beira-mar do Nordeste, simbora E aqui a gente já não sofre com tubarão, tem o marzão lá e tem uma separação feita com corais Aí acaba formando uma piscininha natural ali das horas Tô documentando tudo lá no Instagram, tudo que é novo Essa série aqui eu vou operar o B ao redor do mundo, viu? Ao redor do mundo, já fico com o vídeo pro Instagram Simbora pro vídeo? O que vai? Buenas investidor, ó, o objetivo hoje é pegar top ranking aí Tô desde as sete e meia da matina analisando com calma, certo? O objetivo hoje é pegar top ranking nas corretoras de OB Ah, simbora, vem com o JR, tu viu aí o takezinho de início JR no mundão, certo? Vamos que vamos Vamos lá, prata da casa, é a primeira operação, vamos que vamos Ó, vou dar um F5zão aqui F5zão aqui Buenas, ó, vai pagar o JR, é hoje que iremos estar presente aqui no ranking da Binomo Vamos que vamos Hoje eu já quero fazer um saquezinho gordo já Vamos que vamos Pega o JR, vamos Bora Embora Embora Ó, assim que pagar o JR vai montar uma posição pra 1h15 da tarde O mesmo ativo aqui, vamos lá Falta 3 segundos, 2 Pagou o JR JR veio aqui e botou 18h200 Montei minha posição pra 1h15 da tarde Bão demais? No que vamos, hoje é top ranking E olha só, se esses dois tiros de sniper der certo É bacana tu ver o quanto essa gestão Porra, em poucas operações traz uma lucratividade absurda Foi um risco aí, estipulado um risco de 10 mil reais Certo? Vamos ver aí com quanto eu vou fechar e tu já vai ter uma noção E dá pra fazer mais de 2x em relação ao risco Tem gente que acha que não é possível em OB, né? Tu ter aí um saldo positivo Um risco retorno que faça sentido Tem como E tu não precisa fazer 20 mãos de soros não, viu? Não precisa taxar o gráfico igual maluco Não precisa, tem como Vamos que vamos Meu amigo Tá maluco Eu tenho M1 pra facilitar, viu? A visualização Facilitar a visualização Eu não queria nem ver se eu não estivesse aqui É... Um loco em vídeo Fora Ah, tô em outro lugar também porque Vim de lá pra cá Se embora vai pagar Ah, não pega mais o JR não Investidor Com um risco De 10 mil reais Vai ser de 10 mil, né? Leva pra tua realidade Eu fiz aí Em X, né? Em relação ao meu risco Tirou o risco de 10 mil 23 pila De lucro Então 2.2 em relação ao meu risco Um dia bom Paga 2 dias ruins Certo Vamos aqui pro tanquezinho Tá? Cadê? Não dá nem pra ver o JR Então E churuca, né? 4 mil doleta 4 mil doleta Bora Pra que tu tenha curtido esse vídeo Deixa um comentário Como de costume Hasta la vista Daqui um abraço Vai aparecer E viu conteúdos aí no fim Chega de vir roletar igual maluco Simbora Tchau 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 Obrigado.